Olá, estamos aqui na Caixa Econômica Federal da cidade de Pindorama, onde o jovem casal, a Edneia e o Maicon acabaram de assinar o crédito da casa própria, eles que irão construir na cidade de Itápolis. Maicon, conta para os nossos telespectadores como foi a sua experiência com a Construtora União e como você está se sentindo a um passo de ser a sua casa própria. Foi muito boa, né? A gente está há algum tempo esperando por isso e vamos esperar a entrega das chaves agora. Isso aí, nós da Construtora União estamos imensamente felizes por fazermos parte da realização do sonho de vocês. E você que quer construir na cidade de Catanduva, Pindorama, Itápolis ou região, faça como o casal, entre em contato comigo. O próximo acionário crédito da casa própria pode ser você, Construtora União. Você sonha? Nós realizamos!